E aí pessoal, vamos lá para mais um desenho riscado. E dessa vez, quem é que vai sair? Façam suas apostas. Vou fazer o possível aqui para caber tudo na folha, porque eu sou um mestre em medir e depois ultrapassar as medidas. E aí E no desenho riscado de hoje, esse cara que tem uma das melhores músicas-temas que eu já escutei. Dá até arrepio. Ainda não está tão claro assim de adivinhar quem é. Mas daqui a pouco já vai sair. E aí 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 É isso aí, é ele mesmo, ele mesmo quem? Ah, dessa vez aqui eu vou ter que colocar o tema porque é muito, é muito foda o tema, é ele rapaz, o Ryu, dá até para dizer, sobe a música aí, e está aí no desenho riscado de hoje, ele, Ryu, a música do Hadouk tema, que é uma das mais daora, as músicas que até arrepia, e é isso aí pessoal, no desenho riscado de hoje, Ryu, é isso aí, falou, valeu, até mais e tchau!